A negação da proposição, se Maria é alta, então Pedro é baixa, é... Vamos lá, então com o método do I-50, eu já sei ali qual é o assunto da questão. Qual é o assunto desse probleminha? O assunto é negação. Só que ele está querendo a negação de quem? Ele está querendo a negação do C, então. Aí, já tem que ser automático. De tanto você, aluno MPP é assim, de tanto você praticar a segunda técnica, o que diz a segunda técnica? Qual é o mantra da segunda técnica? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar a segunda técnica, você já acaba memorizando qual é o macete. Qual é o macete? Qual é a técnica? O que eu tenho que fazer para negar o C, então? Opa! Já é automático. Negação do C, então, é o mané. Negação do C, então, olha... É o mané. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já memorizou isso. Negação do C, então, é o mané. Opa! O que significa o mané, Marcão? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, colocando em prática, como ficaria isso daí? Vamos lá! Primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar o C, então, pelo E. Então, eu vou trocar aqui o C, então, pelo E. Beleza! E vou colocar o mané para jogar. Não é isso? O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira e vai negar o quê? A segunda. Você vai manter a primeira e vai negar a segunda. Então, como ficaria a leitura, a estrutura lógica dessa negação? Mantenha a primeira. Vai ficar Maria é alta e nega a segunda. Pedro não é baixo. Vai ficar Pedro é baixo. Então, a negação ficaria Maria é alta e Pedro é baixo. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Legal? Tchau!